Mulheres da América Latina Arteiros e arteiras do nosso canal, como é que vocês estão? Hoje eu venho trazer para vocês uma artista mexicana, a pioneira na fotografia mexicana. Estamos falando de Lola Álvarez Bravo, que conseguiu com a fotografia preservar a cultura e todo o contexto social do México do início do século XX. Lola nasce em 1903 numa cidade do interior, aos 13 anos ela se torna OFA e em 1922 ela se matricula na Escola Nacional Preparatória e lá ela encontra ninguém mais, ninguém menos do que Frida Kahlo e elas se tornam amicíssimas. Tem um outro personagem importante nessa história também que é o marido dela. Era um amigo de infância e eles ficaram um bom tempo casados. Ele, trabalhando com fotografia, colocava ela como auxiliar, como ajudante dele. Ela aprendeu diversas coisas, mas ele não permitia que ela usasse a câmera para realizar as suas fotos. Lola, a partir de 1935, ela inicia o seu trabalho em foco jornalístico e ela também começa a lecionar e leciona até o início da década de 70. O trabalho de Lola é um trabalho muito rico, muito interessante. Nós temos aqui algumas imagens que retratam bem não só a cultura local, como nós vimos, por exemplo, na imagem dessa mulher mexicana, parece estar em situação de rua e essa mulher com trajes muito simples, ao mesmo tempo contrastava com um colar, assim, suntuoso, que dava um tom de vaidade. Foi feita em 1945, se chama Por Culpa Alheia. Ela é extremamente atenta e observadora. E nisso a gente vai ver também numa obra seguinte, chamada Minha Própria Sela. É uma obra que dialoga um pouco com a ideia do construtivismo, aonde os artistas da época se esmeravam em fotografar arquitetura, toda a parte geométrica, a exploração da fotografia, construindo imagens geométricas. Só que nisso, além dela captar essa imagem, desse jogo de luz e sombra, que remete ao construtivismo, essa imagem também remete a uma prisão. Existe uma pessoa inserida nessa imagem. Uma mulher ali na janela, com um olhar solitário. E o próprio título, ele já ajuda a gente a entender um pouco como que era essa mulher da década de 50 no México, presa na sua própria cela. Essas obras e tantas outras de Lola, são extremamente maravilhosas. Inclusive, nós vamos falar na nossa pílula inteira dessa semana, uma pessoa pra lá de especial, que Lola fez questão de registrar na sua intimidade. Lola, extremamente amiga de Frida Kahlo, registrou diversas fotografias dela. Se você conhece Frida Kahlo por fotografia, é porque você também conhece Lola Alvarez. Então, eu deixo aqui essa artista, essa fotógrafa genial. Deixo o meu abraço. Seguimos juntas.